Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Idosos e profissionais de saúde têm prioridade nesta primeira fase da campanha. A campanha foi adiantada de abril para março para proteger públicos prioritários, os idosos e profissionais de saúde. A vacina não tem eficácia contra o coronavírus, mas garante a imunização contra outros tipos de vírus da gripe, como o H1N1. Nós vamos vacinar 60 anos acima idosos, porque no momento são aqueles idosos. Se eu os protejo, eu tenho menos casos de influenza, menos casos de H1N1. Ou seja, eu diminuo a chance de um paciente desse, eu evito aquele que eu já tenho a vacina. E os profissionais de saúde, por quê? Porque eu necessito dos profissionais de saúde protegidos desses outros vírus para que esses outros vírus não sejam o motivo da sua retirada do fronte de trabalho que nós teremos nesse segmento à nossa frente. E para evitar aglomeração nos postos, a campanha foi dividida em três etapas. Neste primeiro momento, a partir de 23 de março, devem se vacinar pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Em seguida, a partir de 16 de abril, é a vez dos doentes crônicos, professores e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento. A última etapa começa dia 9 de maio e vai priorizar crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, além da população privada de liberdade.